Galera aí ó, é show papai Olha aí Bora, é show É treze, é treze, é treze É show papai Olha aí ó Olha a galera aí do treze aí ó Cadê o Adinha, cadê o Adinha de caixa rapaz Olha aí ó Olha a galera aí ó Olha a galera aí ó Tá com foca Ceará ao vivo aqui ó Barre do Cruzeiro É show, bota quem galera do treze Olha o Gustavo Lima Gustavo É show